Fala galera, aqui é a Sinaria e voltamos para a clássica segunda-feira de jogos baratos e fuleiros, onde temos aí alguns novos jogos grátis no PC para resgate permanente, e também vou te mostrar aí 16 jogos que vocês podem comprar por menos de 10 reais no PC nesse exato momento, e tem muito jogo bom e clássico na lista, hein? Porém, antes de falar dos jogos, eu peço que deixem o like aí no vídeo para dar aquela fortalecida marota no canal, isso ajuda muito o nosso crescimento, e também deixe o seu comentário ao final do vídeo, beleza? Vocês já devem estar cansados de saber que todo início de semana é sofrido em relação aos jogos grátis, né? Então, vamos conferir as novidades fuleiras de hoje, e vamos começar com os jogos grátis da Indiegala, a loja que mais entrega jogos grátis em 2021. O primeiro consagrado de hoje é o Defense of Roman Britain, um simples jogo de estratégia de torres que foi lançado em 2017 pelo estúdio First Games. Basicamente, nesse jogo temos que criar torres e defendê-las, onde existem mais de 60 níveis de dificuldades, além de 30 inimigos diferentes e uma variedade interessante de armas à disposição. Sem dúvidas, o jogo roda em qualquer batata gamer de hoje em dia tranquilamente. E se liga nessa, o segundo jogo grátis da Indiegala é um jogo brasileiro, vai tirando, finalmente chegamos na Indiegala, hein? O consagrado brasileiro é o Project Restart, um jogo naquele estilo de visual novelas, que está sendo desenvolvido por apenas uma pessoa, e já que é BR, né, manos, vale a pena baixar o game para dar aquela moralzinha marota, né? Esse Project Restart ainda está em fase beta, e não é a versão final do game, tá? Então, fiquem de olho no jogo para ficar por dentro do lançamento. Quando o game for lançado, com certeza eu devo trazer aqui no canal para vocês verem, tá? Bom, para resgatar os jogos de graça aqui na Indiegala é muito simples, basta acessar o link dos jogos, criar a sua conta, fazer o login, aí desce aqui a página, ó, clica no botão adicionar para a biblioteca, pronto, já adicionei aqui o Defense of Roman Britain na minha biblioteca, e também aqui o Project Restart, também vou adicionar, ó, vocês podem ver que está tudo em português aqui, a página do game bem interessante. Clicou para adicionar na biblioteca? Daí agora você vai lá na sua biblioteca da Indiegala, vem aqui na aba Showcase, e pronto, os dois jogos já estão aqui disponíveis, daí é só clicar no botão do Windows aqui e fazer o download e instalar na sua Batata Gamer, beleza? E temos agora na It.io um joguinho que me chamou muito a atenção, chamado de Counter-Aim Mini, um simples game de ação em 2D com câmera de cima, no qual temos que passar por algumas fases para completar o game, obviamente. Bem simples e prático, né? E também essa fuleiragem melhorou bastante, aquele clássico CS 2D. Quem aí jogou o CS 2D que foi lançado lá em 2004? Comente aí se você é velho ou não, porque para ter jogado isso aí em 2004, provavelmente você já deve ser velho, né, manos? Para resgatar o jogo aqui na It.io é bem simples, é só fazer o seu login aqui no site, aí aqui na página do game, ó, Counter-Aim Mini, clica no botão aqui, Download Now, daí você clica novamente no No Thanks, Just Take Me To The Downloads, daí aqui nessa página você clica aqui no botão Download, já era, o game vai baixar no seu PC e você faz a instalação, beleza? E também temos um novo jogo grátis que foi adicionado hoje no catálogo da GOG.com chamado de Sinfonia, que ficou de graça em maio desse ano na It.io, exatamente, o game agora foi lançado na GOG.com, uma plataforma grande, hein? Esse aí até que é um jogo bem interessante de aventura em plataformas 2D, que vale a pena dar uma conferida, já que é bem leve e de graça, meu irmão, até a instação na testa a gente aceita, não é mesmo? Vocês podem ver aqui a página no game na GOG, só clicar aqui no botão Check Out Now, daí você vai lá para a página de pagamento, entre aspas, né, e adicionando o game na sua biblioteca, beleza? Daí é só baixar e já era, game resgatado com sucesso e mais um jogo aí para jogar na sua Batata Gamer. Lembrando que os links desses jogos estarão no comentário fixado, no comentário fixado você vai para o meu site, daí lá no meu site você tem acesso aos jogos, beleza? Eu deixo tudo explicado bonitinho para vocês lá no gameplayscass.com.br. Bom, agora vamos para os novos jogos por menos de R$10 disponíveis agora na Steam, mas só lembrando que hoje à noite, por volta das 8h30 da noite de hoje, segunda-feira, eu vou estar ao vivo lá no meu segundo canal, no Cássio Joga, jogando aí os jogos grátis da Epic que eu ainda não consegui jogar, beleza? Bom, vamos aqui começar com a melhor promoção por R$10 aqui nesse exato momento na Steam, que é o consagrado Eurotruck Simulator 2, excelente jogo de simulação de caminhões lançado em 2012, e está com uma nova promoção aqui na Steam, o game tem promoção todo mês praticamente, está agora saindo por 75% de desconto por R$10,999, para ser mais exato, excelente preço para o que o game tem a oferecer, mesmo preço que o Eurotruck Simulator 2 teve aí durante a Summer Sale, o game tem mais de 34 mil jogadores simultâneos por dia, tem vários conteúdos da comunidade, você pode adicionar simplesmente de graça no seu jogo, e também tem várias DLCs aqui de mapas, que vocês podem conferir, eu recomendo vocês pegarem as DLCs de mapa, que são a Goin East, Escandinávia, Vive La France, Itália, e a Baltic Sea e a Black Sea, beleza? São as principais DLCs de mapa do game, que vale muito a pena conferir, o game é totalmente legendário em português, tem cartas colecionáveis, conquistas, e também está disponível no GeForce, para quem tem interesse, por R$9,99 sem dúvidas, é uma experiência muito boa, e também rode algumas batatas gamers, vale a pena citar, né? Eurotruck Simulator 2, um dos melhores jogos sem dúvidas em promoção dessa semana. Também temos aqui, o consagrado Resident Evil 4, sim, jogos da Capcom, da franquia de Resident Evil, estão baratos aqui durante a semana na Steam, Resident Evil 4 está saindo por R$9,99, 75% de desconto, cara, é um preço ok pelo game, ele nunca ficou mais barato do que isso na Steam, em outras lojas, como a Nuvem, a Grimman Games já saiu por uns R$8,00, mas é bem raro isso acontecer, então por R$9,99, vale a pena aí, se você tem interesse. Também temos aqui, o Resident Evil 5, de 2009, também saindo por R$9,99, e os primeiros remasters, da franquia de Resident Evil, o Resident Evil Zero, de 2016, saindo por R$9,99, e também o Resident Evil, de 2015, o primeiro remaster da Capcom, saindo também por R$9,99, vale a pena a compra, se você tem interesse. Temos aqui também, um excelente jogo de estratégia, tática, que é o Shadow Tax, Blaze of the Shag, um bom jogo aí, de estratégia, lançado em 2016, para a Dead Leak, e que já ficou de graça, na Epic Games, bom, aqui na Steam, o game está com o menor pré-histórico, saindo por R$8,00, com 90% de desconto, vale a pena aí, para quem tem interesse. Agora é o seguinte, tem dois jogos clássicos, aqui na Steam, que estão com cheirinhos, e serem removidos em breve, o primeiro, é o Max Payne 1, de 2001, excelente jogo da franquia, que está saindo agora, por R$5,24, e que eu acho que isso aqui, vai ser removido em breve, porque a promoção, vai ficar ativa, até dia 26 de julho, e o Max Payne 2, já foi removido da Steam, então o Max Payne 1, pode estar a caminho, da remoção, e também o outro, é o Mafia 1, que eu estou falando, para vocês faz tempo, Mafia 1, teve seu menor pré-histórico, recentemente, por R$8,00, na Steam, vai ficar com promoção ativa, até o dia 26 de julho, e cara, está com um cheirinho, de ser removido, então se você tem interesse, nesse clássico game, vale a pena, eu compro, para você ter, na sua biblioteca, porque uma vez, que os jogos clássicos, são removidos da Steam, dificilmente, eles voltam para a loja, beleza? Também temos aqui, um bom jogo, de RPG de ação, que é o Nine Parchments, de 2017, saindo por R$9,49, um jogo bem interessante, por esse preço, também temos o Trine, Raced Edition, primeiro Trine, de 2009, jogo de plataforma, com puzzles, saindo por R$6,99, R$7, praticamente, e o Trine 2, na versão Complete Story, de 2013, é o seguinte, aqui tem várias, versões, tem a Artbook, Upgrade, e eu recomendo, vocês pegarem aqui, o Complete Story, que é a versão completa, dos jogos, beleza? Saindo por R$7,49, um bom jogo, da franquia, também temos aqui, o SYN, um joguinho bem simples, que eu já mostrei para vocês, no final de semana, saindo por R$1,14, bem baratinho, o Barro 2020, melhor jogo de corrida, da história, melhor que o Velociforiosos, lançado em 2019, está saindo agora, por R$1,14, e tem cartas colecionáveis, e também, um game muito bom de corrida, é o Drift86, do Estapa na Sua Oreia, lançado em 2019, pela Remind, app, um joguinho bem interessante, e bem fuleirão, de drifts, mano, vale a pena, se você tem interesse, no joguinho simples, e que roda em Batata Gamer, saindo por R$2,24, com 50% de desconto, e ele tem até mesmo, cartas colecionáveis, aqui na Steam, também temos o clássico, consagrado, Supraland, um bom jogo de puzzles, lançado em 2019, saindo agora na Steam, por R$9,99, um dos seus menores preços, com 60% de desconto, em legendas portugueses, conquistas, e também cartas colecionáveis, também temos o clássico, Postal 2, de 2003, saindo por R$1,99, com 90% de desconto, e também tem cartas colecionáveis, e é isso aí, mano, esses são jogos baratos, por menos de R$10, e também, os jogos grátis fuleiros, dessa segunda-feira, comente aí embaixo, o que você achou, sobre os destaques de hoje, lembrando que eu vou deixar o link, com todos esses jogos aí, em promoções, lá no meu site, e também vou deixar os links, dos jogos grátis, também no meu site, acesse lá, gameplayscass.com.br, ou links no comentário fixado, e na descrição, para você ter acesso, ao conteúdo aí, dos jogos, beleza? Lembrando que, hoje à noite, eu vou fazer live, lá no Casse Jogos, meu canal de lives, aqui no YouTube, sim, eu faço lives no YouTube, exatamente isso, estou sempre jogando alguma coisa, fuleira lá no meu segundo canal, então acesse lá, a live deve começar hoje, por volta das 8h30, a live vai ser de segunda-feira, então amanhã, na terça-feira, não vai ter live, e daí fazemos novamente, na quinta, beleza? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, deixe seu like, compartilhe com amigos, e inscreva-se, se for a sua primeira vez aqui na área, vejo vocês, na próxima, e falou, um grande abraço, e até mais.